e agora vamos ok 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 vocês viram que vazou o quanto o casimiro tá faturando aí na copa cara vocês viram a tela porra mostra aí diretor vamos lá olha lá a gente vai falar os 160 mil dólares em 28 dias e nem é tudo parabéns ela parabéns é isso você virou uma mistura de léo dias com Nicola com Jorge de cola também Jorge dias ou Léo filho ou meu mas tu fizer o cálculo da 160 mil dólares né é dólar a ironia a ironia gente visualização e o caralho vai chegar a duas milhas os guris também é o absurdo um dia os centímetros fariam uma fariam bem a um japonês né a um centímetro né mas só para só deixar claro isso daí foi foi uma coisa que viralizou aí essa imagem que eles estavam mostrando lá e o cara mostrou a página do do casimiro a parte do estúdio né que mostra é todas as estatísticas e tal os caras falam para para já vazou e aí continua o jogo aí fodeu vamos trabalho né irmão trabalho honesto parabéns quero vazar aqui os números do programa de vocês também eu vou vazar vamos vazar vamo vazar vamo vazar diretor vamo vazar nesse momento né vamo vazar velho absurdo do número do casimiro mano parabéns demais velho demais porra eu acho que é e a primeira vez né de um canal do um canal do YouTube transmitindo a copa do mundo né cara não é louco isso e legal a a narração do Filipinho também tá muito legal depois é muito bom né depois do jogo também a equipe é muito legal mano então eu fico feliz e aí e aí e aí e aí Obrigado.